Inspeção da vela Como a ponta da vela de ignição está colocada diretamente dentro da câmara de combustão, através de sua aparência podemos identificar e diagnosticar a condição da câmara de combustão e queima de combustível do motor. Existe um cartaz de queima elaborado pela NGK que orienta o mecânico neste diagnóstico. Primeiramente devemos retirar as velas do motor e examinarmos a condição de queima. Velas carbonizadas, encharcadas, com folga de eletrodos, fechadas ou desgastadas, com presença de resíduo e marcas de flash-over, que é a passagem de corrente elétrica entre o pino terminal da vela e o castelo metálico, devem ser substituídas. Após a inspeção visual devemos medir a resistência à isolação elétrica entre a vela e castelo metálico. Neste caso devemos utilizar um equipamento apropriado chamado megômetro, que forneça aproximadamente 1000 volts DC. O valor medido deve ser superior a 50 mega-ohms à temperatura ambiente. Fatores como carbonização, umidade e trinca no isolador afetam a isolação da vela. Para as velas resistivas também devemos medir o valor de resistência. Para tanto, devemos utilizar um instrumento chamado multímetro, na escala de medição de resistência de 20 kohms. O valor de resistência deve variar de 3 a 7,5 kohms. Alguns tipos de velas à resistência pode variar de 1 a 2 kohms. Há também o teste de centelhamento, onde podemos colocar a vela em um equipamento que simule as condições de funcionamento do motor. A vela é submetida a uma pressão entre os eletrodos de até 8 kgf por centímetro quadrado e aplicamos alta tensão próximo a 25 kV. Nesta condição deve haver o centelhamento normal da vela. Quando há falhas de ignição no veículo, há como fazer um teste prático que consiste em desligar os injetores de combustível, um de cada vez, para identificarmos em qual cilindro ocorre a queda de rotação. Quando a queda de rotação é menor em relação aos outros cilindros, é indicativo que a falha de ignição está ocorrendo neste cilindro. Estes testes, porém, não são aplicáveis quando a falha ocorre em cargas parciais. Uma vez identificado o cilindro, podemos trocar a vela que está falhando. Se a falha mudar de cilindro, a falha pode ser ocasionada pela vela. Porém, se a falha permanecer no mesmo cilindro, é sinal que a falha não é provocada pela vela de ignição. Alertamos que, ao realizar este teste, muitos sistemas de injeção irão gerar um código de avaria que poderá acender à luz de advertência de mau funcionamento do sistema de injeção. Portanto, é necessário ter um equipamento de scanner atualizado e compatível com o veículo para ler e apagar a avaria ocasionada pelo teste. Para fazer este teste, o mercado costuma retirar os cabos de ignição. Porém, esta prática não é recomendada, pois além do risco de acidentes devido à alta tensão dos cabos, o combustível não queimado é jogado no sistema de catalisador e escapamento, podendo causar danos a estes sistemas. Com a ajuda de osciloscópio, também podemos fazer o teste do sistema de ignição. Para este teste, devemos colocar a pinça indutiva, que capta o sinal secundário do sistema de ignição. Através da análise da curva gerada pelo sistema de ignição, podemos fazer o diagnóstico. Devemos comparar com a curva característica da formação de centelha do sistema de ignição com funcionamento normal com a curva gerada pelo veículo. A posição 1 do gráfico indica o rompimento do dielétrico, ou seja, a tensão de centelhamento ou tensão de disparo. A posição 2 indica o tempo de descarga da centelha, tempo de descarga ou tempo de centelha. A posição 3 indica a interrupção da descarga de energia, também conhecida como oscilações residuais. A posição 4 indica a retomada da curva da bobina. Com o sistema operando corretamente, observamos as curvas uniformes seguindo a ordem de ignição do motor. Quando temos apenas uma das curvas com inclinação acentuada, descarga lenta decorrente, isso indica um problema apenas em um cilindro. Esta falha normalmente é gerada por problema de resistência alta no circuito de um único cilindro. Pode ser provocada por oxidação no cabo de ignição, oxidação do pino terminal da vela ou oxidação em um dos pinos da tampa do distribuidor, ou ainda, início de carbonização. Quando temos todas as curvas com inclinação acentuada, descarga lenta decorrente, isso indica um problema que afeta todos os cilindros. Esta falha pode ser provocada por resistência alta no circuito de todos os cilindros. Pode ser provocada por oxidação no cabo de bobina, no rotor de ignição, na tampa do distribuidor, oxidação em todos os cabos de ignição ou início de carbonização em todas as velas. Quando a linha de centelha está estreita e alta, indica alta tensão de disparo do sistema de ignição. Esta falha pode ser causada por cabo de ignição interrompido, vela muito desgastada, vela muito aberta ou alta taxa de compressão no cilindro. Quando a linha de centelha está baixa em um dos cilindros, indica baixa resistência à isolação. Pode ser causada por vela carbonizada, vela encharcada, vela com eletrodos fechados e baixa compressão de cilindros, vela trincada, flash over ou furo no cabo. Quando há ausência da interrupção da descarga de energia, oscilação residual, isso também é indicativo de problemas de resistência alta nos cabos de ignição, cabo de bobina, bobina de ignição, mau contato nos terminais da bobina ou tampa de distribuidor. Legenda Adriana Zanotto